Dulin Underline fortaleceu com o praio, salve Iaia, meu irmão me pediu água, e eu mijei no copo dele, agora estou aqui preso no armário, me escondendo dele, ele gritou que se me achasse iria esfragar a minha cara no teclado, mal sabe eu quero eu mão, de querer tocar um coelho para o que que me quer oer. Que porra foi essa cara? Por que um cara tão esquisito que nem esse cara me assiste?